E aí, outro piloto se preparando para decolar, ali, está se preparando, e o homem vai voar, aqui o nosso colega aeromodelista, o Fernando Mendes, já voou aqui, fez um voo duplo aqui, aqui tem um negócio que eu não gosto, eu choco lá atrás do cara, né, Fernando, se agarra nas costas do cara e decola, né, rapaz, é impressionante esse negócio aqui, é uma sensação de paz, um silêncio, você só escuta o vento aqui batendo no equipamento, muito suave, baixamos aqui na rampa, Alberto, eu não sei se tu aguenta subir isso aqui tudo, sabe que o Bidu aguenta subir isso aqui? Rapaz, é uma caminhada boa, viu, eu pedi a moto do, a Proz, do Fernando, meu amigo Fernando, Marques, até inventei que ia comprar a moto para ele me emprestar, porque eu pretendia subir de moto, mas eu encontrei o Henrique lá embaixo e ele se propôs a vir caminhando comigo, e eu vim, eu cheguei até aqui, eu não sei se amanhã eu me levanto, mas eu cheguei, está aqui, o Robson agora vai decolar aí, está tentando virar o equipamento, aí conseguiu virar, aqui, segurança, está correndo ali, corre Robson, corre Robson, olha as pedras Robson, pelo amor de Deus, rapaz, o cara decolou, 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 o chutor está olhando ainda, aí eles comunicam pelo rádio com o cara, e o Robson está indo para a frente dele, está indo para a esquerda, isso é normal, e o chutor está ali orientando.